Fala galera, vamos fazer um vídeo aqui, que é um Hyundai Creta PCD Vocês veem a gente fazendo muito vídeo de octa-core, que o pessoal coloca bastante octa-core Mas a gente tem a quadricor também de 9 polegadas O que muda dela para a octa-core? Muda o processador Que aqui no caso é um de 4 núcleos e 1GB de RAM E a outra é 8 núcleos com 2GB de RAM No uso do dia a dia, para usar GPS com música, essas coisas, ela vai tranquila Você utiliza ela tranquilamente Você vai sentir um pouco da diferença se você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo Aplicativo de vídeo, mais mapa, online, enfim Aí você sente que ela fica um pouco mais lenta, mas você consegue rodar ela normalmente Tá ok? Obviamente ela tem um custo-benefício O custo dela é menor que o de uma Icon Atom octa-core Mas é uma opção para quem não quer gastar muito Não faz questão de tanta tecnologia como a Icon Atom E que é um produto confiável, 2 anos de garantia Totalmente plug and play, não corta a fio, não faz nenhuma adaptação E de 9 polegadas Tá aí ó, central top Um custo-benefício, acho que bem interessante para quem tem interesse Tá ok? Temos a opção dela com a TV Full HD, TV normal e sem a TV Também Tá ok? E é uma central completa Menos o leitor DVD Como todo mundo sabe, a de 9 e a de 10 não tem leitor Ela tem rádio AM FM Navegador GPS offline Que é o GPS que você não precisa de internet para estar utilizando Porém, se você estiver conectado à internet Ele também vai te dar informações de sugestões de rota Tá? E vai fazer atualização online dos mapas Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de ele pegar no smartphone Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive Você consegue reproduzir normalmente Lembrando que o USB original do carro continua funcionando normalmente Essa cliente aqui, o carro é novo, ó Tá com 32km rodado Tá ok? Acho que não dá para visualizar aí Deixa eu ver se eu consigo Não vou conseguir Mas tá com 32km rodado Essa cliente pegou o carro na concessionária Ela tinha comprado um pacote na concessionária onde vinha com uma central Que eles botaram um MP5 da KX3 Aqueles aparelhos de 300 contos do Mercado Livre E cobraram 3 mil reais dela Então quando você vai comprar esse carro na concessionária Normalmente eles nem te falam a marca do produto Outro dia nós tivemos A gente fez até o vídeo Um cliente colocou uma de 7 polegadas lá Que nem marca tem Eles não entregam a embalagem E normalmente é porcaria Tá? Então aqui ela gastou É... Uns 600 reais a menos Para um produto Android Com Wi-Fi Com tela de 9 polegadas O que eles colocaram lá para ela era de 7 Ela não gostou Foi lá e fez eles tirarem Devolver o dinheiro para ela E ela comprou aqui uma de 9 polegadas Então quando você for comprar esse carro na concessionária Não se preocupe com essa coisa de Ah, se botar fora vai perder garantia Então não perde galera É tudo plug and play Não corta fio Não adapta nada no carro Fica tudo 100% Beleza? Então aqui ela é uma central Android raiz Você tem vários aplicativos Que já vem instalado na central Google Chrome Ferramenta de assistente do Google Que você pode fazer várias funções da central Pelo comando de voz Facebook Fone Link Que é o espelhamento do celular Que você acaba não utilizando Porque a central já é Android Ela já tem os aplicativos E lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa Configura sua Play Store Configurou sua Play Store Você vai automaticamente atualizar Os aplicativos já existentes na central E vai baixar novos aplicativos Beleza? YouTube Aze Spotify Já vem tudo instalado na central A TV aqui é uma TV OneSeg Não é uma TV Full HD Mas é uma TV que dá pra você assistir normalmente Tá ok? Uma TV mais simples Mas você consegue utilizar Os comandos de volante Tudo fica 100% funcional Não perde absolutamente nada Beleza? Então tá aí ó Câmera de ré Engatei a ré Vai entrar a ré Desengatei Aqui no caso Nós colocamos a câmera frontal Vai entrar a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos Depois volta automaticamente Pra última função Que você tava utilizando É uma Icon Atom Porém com processador E com uma memória RAM Mais simples Tá ok? Mas 100% Plug and Play Não corta fio Então você que vai lá Gastar 2.800 3.000 reais Uma central De 7 Num MP5 Na verdade Que colocaram pra ela Foi um MP5 Não foi nem uma central multimídia É... Na condicionária Você aí com 2.600 2.500 Consegue colocar uma de 9 polegadas Que fica top no painel Não tem nem comparação Beleza? Centralzinha 100% Plug and Play Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir A nossa loja Pessoalmente Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Se quiser comprar No nosso site www.insanosgaragen.com.br Tá bom? Temos a... Tanto a Icon Atom Octa-Core Quanto a Quadricore A pronta entrega Lembrando que na Octa-Core A gente tá com uma promoção No modelo com 4G Que por 100 reais A mais adicionais Você consegue fazer um upgrade Da 16 giga Pra 32 gigas De memória interna Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp aí Estamos à disposição Vou liberar a cliente aqui Que ela já... Já tá aqui faz tempo Vou liberar ela pra ir embora Tá bom, galera? Valeu Obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau